Em setembro deste ano foi feita uma capina e a retirada de entulho nas margens do Ribeirão. Dando continuidade ao trabalho preventivo, a prefeitura começou uma nova limpeza no local. Desta vez, o serviço foi feito com uma retroescavadeira. No primeiro momento foi feita essa limpeza, mas isso é um trabalho que tem que ser contínuo. Então a gente está retornando para dar essa continuidade no trabalho de limpeza. Então nós detectamos que aqui na cabeceira da ponte existe ainda um material que deve ser removido. Então a gente está hoje aqui para estar fazendo essa remoção. A chuva que caiu no início desta semana foi tão forte que o nível do Ribeirão subiu e quase transbordou. A água chegou a passar por cima desta tubulação de esgoto que fica bem no meio do leito. Marília, que mora bem perto, ficou com medo. Sobe muito rápido, não tem como sair assim de imediato. E a gente tem as coisas em casa, não tem como suspender rápido as coisas. Então a gente está aguardando um benefício melhor, uma coisa melhor. Roberto, que também mora próximo ao local, disse que quando chove muito forte nem dorme direito. Estou preocupado, porque quando chove aqui o pessoal não dorme direito. Mesmo com a limpeza, Luiz conta que a situação ainda continua crítica. Na noite, quando começa a viajar, a gente não dorme, parece que é preocupado com isso aí que acontece. O secretário de obras, que acompanhou parte do trabalho, disse que a limpeza da área ajuda, mas não impede que o rio volte a subir. Se a gente tiver um índice muito grande pelo biométrico, que a capacidade do córrego não suporte, a água sim pode chegar a transbordar. Mas esse trabalho vai auxiliar e muito, porque ele não deixa nenhum tipo de material obstruindo. A água escoa com maior velocidade. Ele também disse que já está em andamento na prefeitura um estudo para resolver o problema do Ribeirão. Já estamos elaborando, já estamos idealizando, já tem um estudo até com relação a essa tubulação da Copasa também, de transferência. A gente está avaliando isso, está em fase de estudo ainda.